Nós estamos aqui no stand da Abranet, na Fitiricom 2023. Esse ano, no stand da Abranet, nós estamos aqui com vários parceiros que estão apoiando e o objetivo desses parceiros é atender não só os associados, mas como os participantes da feira. Essa é uma feira que traz inovação, tecnologia, inteligência artificial e tudo de mais moderno para os ISPs, pequenos provedores e operadoras. Eu quero te convidar a entrar em contato conosco pelo nosso telefone que está aparecendo na tela ou pelo nosso Instagram. A Abranet tem por missão ajudar os provedores, as empresas de meio de pagamento e todas as empresas de serviço e tecnologia a alcançar um futuro ainda maior. Venha você também, participe, não fique de fora. Nós te aguardaremos na próxima Fitiricom.